Chama a grana, 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 chama a grana Chama a grana, 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 chama a grana Pra que serve? Chama a grana, 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 chama a grana Que eles querem? Abre os olhos pros que dizem que te amam Chama a grana, 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 chama a grana Chama a grana, grana, chama a grana Chama grana, 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 chama grana Que eles querem Abre os olhos pros que dizem que te amam Quem te ama, mano, diga quem te ama Todo drama é consequência de uma trama Tá bacana, tô com ela na minha cama Femigama ou tá de olho nas escamas Joga a dama, pega as peças e esparrama Tô com gana, nego sempre tô com gana Na campana, nego sempre na campana Pra vender na persiana essas grama Eu foda fama, nego que se foda fama Rei leão tá dominando essa savana Diamante negro sem que vim da lama Pra bater a meta do ano em uma semana Chama grana, 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 chama grana Chama grana, 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 chama grana Chama grana, 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 chama grana Que eles querem Abre os olhos pros que dizem que te amam Papo reto Chama grana, 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 chama grana Que observe Chama grana, 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 chama grana Pra que serve Chama grana, 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 chama grana Que eles querem Abre os olhos pros que dizem que te amam Papo reto Exporta quilogramas Frost the border, Obama Não tira onda gringo, brasileiro Osama Te rouba em Copacabana, solta o dólar da grana Ou choppa choppa da lama, go papa, papa bacana Pensou que o Brasa era só bossa, soccer, banana Coca, marijuana, drogas rola Montana Só fala if you wanna I got that hook up acompanha It's so much coke that it look like a montanha Coisa estranha, eles gostam mais do que lasanha Foi pra Espanha, camuflada em caixa de castanha Eu já vi todo esse filme, chama drama Pulso firme, ama gana Quando a grana chama Chama grana, 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 chama grana Pra que certo? Chama grana, 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 chama grana Pra que certo? Chama grana, 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 chama grana Que eles querem Abre os olhos pros que dizem que te amam Papo reto Chama grana, 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 chama grana Que observa Chama grana, 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 chama grana Pra que certo? Chama grana, 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 chama grana Que eles querem Abre os olhos pros que dizem que te amam Papo reto Se inscreva no canal Se inscreva no canal